A possibilidade do primeiro emprego para uns e da recolocação no mercado para outros. É assim que vários jovens e adultos encararam o mercado Senac Emprego. O Everton se encaixa no primeiro exemplo. Ele tem 18 anos e quer fazer faculdade de Direito. Aprovou o mutirão e quer um trabalho para conquistar sua independência financeira. É muito bom para nós jovens assim da nossa festa, porque a gente conhece a pessoa que está contratando e além disso a gente pode ter uma oportunidade de estar conseguindo uma vaga de emprego com essas empresas que a gente fizemos a entrevista. A Jaqueline já tem ensino superior, está desempregada. Veio ao feirão do Senac sabendo que conseguir uma das 60 vagas não seria fácil. Está mais disputado porque tem muita gente procurando emprego e o desemprego está maior hoje em dia por causa da crise e tudo. O Senac tendo essa iniciativa ajuda todas as pessoas que estão procurando. Cada uma das 20 empresas estava contratando por um motivo diferente, sabendo que é preciso escolher muito bem quem é capaz de estar no mercado de trabalho tão exigente. Em 2017 o Senac teve uma brilhante ideia de formar um grupo de RH aqui em Guaxupé, unindo várias empresas. Na minha opinião é de grande importância para a nossa cidade, porque se faz os cursos e a gente precisa aproveitar os conhecimentos para a gente poder estar trabalhando dentro das nossas empresas. Precisa profissionalizar mais as pessoas e aqui a gente já encontra requisitos, pelo menos fizeram um curso técnico, estão em busca de novos aprendizados, vão continuar acompanhados e a empresa tem o papel dela também nisso. A Intima Passão se preocupa com isso. A recepção do mercado Senac Emprego foi muito boa, tanto de candidatos quanto de empresas. Assim, o Senac pretende avaliar os resultados finais para promover novos eventos. Um retorno bastante positivo, alguns candidatos saindo com uma perspectiva muito boa também com uma expectativa muito boa de ser efetivado, de ser contratado. A intenção é tornar esse evento rotineiro, para a gente cada vez mais cumprir com o nosso papel. Nosso papel, enquanto instituição formadora, é formar profissionais para o mercado de trabalho. E por que não dar essa ajuda, esse auxílio para inserção no mercado de trabalho também? E para quem está na mesma situação dos candidatos que estiveram no Senac, a dica é uma só, é preciso se aprimorar para voltar ou começar a trabalhar. A empresa até treina, a gente tem profissionais especializados, formados, graduados, para estar treinando. Só que quando ele chega já com alguma experiência, com algum curso, ou a gente vê até a determinação da pessoa ter ido buscar um curso, estava até comentando agora mesmo, muita gente investe em balada, investe em roupa e esquece de investir no profissional. Aí quando vai procurar emprego, não encontra, porque não investiu na área profissional, que vai trazer todo o resto para ela depois.